Sobre o caso da menina recém-nascida abandonada em um lote vago, que está internada no hospital Márcio Cunha e não corre risco de morte. A criança foi encontrada dentro de uma caixa de papelão no bairro Esperança. A mulher que aparece nas imagens de monitoramento externo é procurada pela polícia como a principal suspeita de ter abandonado uma recém-nascida em Ipatinga. A polícia ainda não sabe se ela é a mãe da criança. Nesta imagem, a mulher anda lentamente carregando uma sacola nas costas. Ela caminha pela rua. Alguns metros adiante, ela para, olha para os lados e parece entrar em um lote. Observe que na sequência ela retorna já sem a sacola e continua andando. A rua onde ela foi vista andando com a sacola é exatamente o local onde a recém-nascida foi encontrada. A bebê estava dentro de uma caixa de papelão. A recém-nascida foi encontrada nesta caixa e ainda estava dentro de uma sacola preta. A recém-nascida do sexo feminino estava ainda com cordão umbilical e também parte da placenta. E por sorte, quem encontrou esta bebê é o senhor Adair, catador de material reciclável. Ele estava procurando, passando aqui pela rua e procurava por alguma coisa, algum objeto que poderia servir no seu trabalho. O senhor acabou encontrando essa recém-nascida. Como que foi? Olha, é o seguinte. Eu desci para remendar um pneu. Aí, nesse trajeto meu, eu só passo por lá. Resolvi passar por trás. Estando subindo, eu encontrei uma caixa amarrada numa sacola plástica. Eu desamarrei a sacola e abri a caixa para ver se era material que eu podia usar no meu trabalho. Aí, quando eu acabei de abrir a caixa, eu topei de cara com o pé de uma criança. Acabei de abrir a sacola, aí a criança estava mexendo. Aí, eu saí correndo pedindo por socorro. Mesmo assim, ainda custaram me acompanhar até a recém-nascida. A caixa ainda está aqui. Olha, a gente pode mostrar aqui, o senhor Adair. Como é que foi que o senhor achou essa criança aqui? Mostra para a gente. A criança estava aqui dentro desta caixa, enrolada dentro de uma outra sacola? Como é que foi? Essa caixa estava realmente aqui. Quando eu abri ela, que eu solicitei, que era uma criança, eu peguei e arredei a caixa para a sombra. Aqui na sombra é que eu acabei de abrir a caixa. Na hora que eu acabei de abrir a caixa, eu topei com a criança. Rasguei a sacola, a criança estava mexendo. Nela mexer, eu saí correndo para pedir socorro, para tentar socorrer a menina. Mandei chamar o SAMU, o bombeiro e a polícia, que compareceu no local e conduziu a ela até o Mascunha. E o senhor chegou em algum momento a achar que essa criança estava morta? No momento que eu comecei a abrir a caixa, eu imaginei que estaria morta. Porque ela estava muito vermelha. Mas aí, nem eu acabar de abrir e ela pegar aquela ventilação, percebi que ela estava viva. Alguns moradores ajudaram a socorrer a recém-nascida, que ainda tinha o cordão umbilical e restos de placenta. Imagens gravadas por um celular mostram os pés da bebê para fora da sacola de cor preta. Ela foi retirada da caixa e enrolada em um lençol por populares que chamaram pelo socorro. Meu Deus, gente! Essa mulher mora próximo de onde a neném foi abandonada. Ela disse que não chegou a ver o momento em que a bebê foi deixada no local, mas se espantou com a notícia. Nossa, eu não esperava isso acontecer tão próximo da minha casa, né? Minha filha chorou muito, porque não é fácil. A gente espera isso acontecer longe da casa da gente. E foi acontecer bem próximo, né? Do meu lado. E a gente não viu nada. O triste é isso, que a gente poderia estar ajudando a mãe da criança, mas a gente nem sabe quem é. A recém-nascida foi socorrida a um hospital de Ipatinga. De acordo com o boletim de ocorrência, a bebê apresentava, segundo o prontuário médico, sinais de desidratação e glicose baixa e não corre risco de morte. A polícia ainda realiza rastreamentos na tentativa de encontrar a mulher que aparece nos vídeos da câmera de monitoramento. Nós temos até o momento algumas imagens que nos forneceram lá as características físicas de uma mulher que aproxima do local onde a criança foi abandonada, carregando uma sacola e abandona essa criança, que posteriormente foi localizada. Essa mulher está sendo procurada. Então nós recebemos algumas informações, alguns nomes, fizemos algumas diligências para poder verificar esses nomes. Até agora não está confirmada nenhuma identidade dessa pessoa. São duas possibilidades que nós estamos trabalhando. Que essa mulher que foi vista lá nessas imagens seja a própria mãe. E a segunda possibilidade é que essa pessoa que deixou a criança lá esteja auxiliando a mãe que deu à luz àquela criança. Nós temos algumas informações que estão chegando no sentido de que algumas pessoas em situação de rua, mulheres que estariam grávidas, que poderiam ser a mãe dessas crianças. Então nós estamos tentando localizar essas mulheres para poder confirmarmos se de fato elas já tiveram a criança, se não, ou para tentar identificar.